Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e se você é novo aqui no canal, não se esqueça de clicar no botãozinho de se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse então galera, no vídeo de hoje eu trago uma dica muito top para quem curte personalizar o seu Xiaomi e deixar ele com a cara do iOS 14 o tema que a gente vai utilizar aqui nesse vídeo se encontra diretamente na loja oficial de temas da própria Xiaomi e o link para download está na descrição do vídeo só que antes de vocês clicarem aí no link para download e instalar o tema vocês vão precisar alterar a região do dispositivo aqui para a Índia podem ficar tranquilos porque isso não altera em nada no funcionamento do seu dispositivo, beleza? aqui nós vamos até configurações adicionais e aqui em região vocês vão trocar aí a região do dispositivo para a Índia isso aqui galera a gente faz somente porque o tema se encontra na região da Índia, certo? alterou aí a região do dispositivo vocês clicam no link que está na descrição e vocês cairão direto na loja de temas, certo? se não cair direto na loja de temas vocês copiam o link, enviam para alguém aí no WhatsApp ou no Telegram e depois vocês clicam no link que vai dar a opção de abrir diretamente na loja de temas então galera, como vocês estão vendo aí o tema é bem bacana ele altera todo o sistema aqui no discador temos aí o design do próprio IOS aqui também no aplicativo de mensagens todo remodelado aí igual do IOS aqui nas configurações temos todo o menu aqui remodelado também igual do IOS, fica bem bacana, certo? aqui na central de notificações também temos as notificações aí bem semelhantes ao do IOS na central de notificação da própria MIUI também temos todo o design aqui remodelado com as cores diferentes temos aqui também o símbolo da maçã que fica bem legal aqui também temos a dockzinha e aqui galera, temos alguns controles que aqui a gente pode trocar o wallpaper a gente clicando aqui nesses menuzinhos aqui que estão atrás aqui também podemos controlar a intensidade do desfoque no papel de parede aqui nós podemos tirar a dock ou deixar ela um pouco preta como está aqui clicando novamente a gente deixa do jeito que estava e aqui a gente remove temos essa opção aí de remover, deixar um pouco preta ou então deixar da cor padrão mesmo que é esse meio cinza, meio blur aí, certo? aqui a gente controla a altura da dock clicando na setinha para cima a gente consegue suspender ela como vocês estão vendo e na setinha para baixo aqui a gente consegue também descer um pouco ela e aí você controla aí, deixa na altura que você quiser, certo? aqui também temos os widgets do iOS, galera muito top, já vem com os widgets a gente não precisa instalar manualmente na tela de bloqueio também fica muito interessante como vocês estão vendo aqui na tela de bloqueio nós temos aqui também a central de controle igualzinha do iPhone fica muito top se a gente também arrastar de cima desce a da própria MIUI e aqui também arrastando para o lado nós temos a antiga tela de widgets aqui do iOS 13 mas que fica muito top, né? como vocês viram aí, galera, o tema muda todo o sistema fica bem interessante mesmo você pode trocar os allpapers aí eu gostei desses controlezinhos aqui que facilita demais e se você quiser também você pode removê-los aqui você clica no x então, galera, como vocês viram aí o tema é bem completo e para você que curte personalizar o seu Xiaomi esse vídeo aqui é um prato cheio Então... então...